O Pico do Parque é um parque aventura situado bem no centro de Braga, em pleno Monte do Picoto. Nós oferecemos atividades para todas as idades, a partir dos 3 anos em diante, e temos um conjunto de programas preparados, desde festas de aniversário, programas de grupo, programas escolares ou programas à medida, conforme o objetivo do seu convívio. O acesso ao parque é livre, é gratuito, não paga para circular no nosso espaço, terá que fazer sempre uma pré-reserva no caso de programas de grupos, no entanto temos sempre disponíveis ao Balcão a compra individual de atividades. Paralelamente às atividades, temos também um espaço de bar, também de acesso livre, não só para quem cá vem fazer os programas de atividades, está disponível para todo e qualquer utente. Temos zonas comuns que podem ser usufruídas pela população em geral, com várias plataformas orientadas para aquilo que de melhor o parque tem para oferecer, que é a vista sobre a cidade.